É que não tem zoom essa merda nessa máquina. Quem não acredita, passa a acreditar, alimentando o robalo com a mão, porra. Sou um roubaleiro ou não sou? Aqui, na mão, cacete. Olha só, minha gente, aqui. Filhotada comendo na mão, minha gente, aqui, ó. Isso daqui amanhã vai ficar com vinte, cinquenta quilos. Isso são os futuros, roubalos, flechas de angra, porra. Ninguém acredita, mas isso é verdade. Roubaram o criado em piscina tônica. Olha lá, ganhou! Ganhou! Viu? Na boca dele lá. Tá na boca dele. Safado. Tá corzinho, hein, Lila? Vai pra mim. Ô, ministro, pega o tambor. Nesse, né, René.